Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos aqui naquela série especial dando continuidade sobre os profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. Vamos saber um pouquinho quem foi esse profeta, em que tempo ele viveu, onde ele profetizou e qual foi sua profecia. E como sempre nós estamos aqui, eu e o professor Joás e hoje com o nosso pastor, o pastor Gilberto. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Joás, é bom estar aqui com vocês e é muito bom. Eu acho que a Amós, a profecia de Amós, o profeta Amós, se hoje tivesse um Amós aí, a pregação ia encaixar muito bem nos tempos de hoje, não é? Bastante contemporâneo, né? Talvez ele deveria pregar nos nossos tribunais. Ele começa falando de injustiça social e termina falando de hipocrisia, de coisas desse tipo. Tudo coisa bem contemporânea. Talvez se todos os nossos... o nosso judiciário hoje, o Congresso, o Senado, se todos lá conseguissem ler esse profeta Amós... Meu Deus! Talvez tinha uma melhora, pastor? Será? Com certeza. Amós vem tratando de um juízo divino. Inevitável. E a gente fez claramente nos nove capítulos de Amós, ele profetiza para alguns reinos, para algumas cidades. E até mesmo depois ele se volta, o próprio Deus usa ele, ele se volta contra as injustiças do seu próprio povo. Então, assim, é um livro pesado, de juízo pesado e necessário para os nossos dias atuais, de injustiça social e mais um monte de coisas que nós vamos falar aí. É, é o profeta que a gente conhece como o profeta da justiça social, né? Verdade. É, vamos lá. As palavras que Amós, criador de ovelhas em Teoca, tecoa, desculpa, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E ele disse, o senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens, as pastagens dos pastores e murcha o topo do carmel. Aqui nós já temos uma noção de quem é o profeta Amós, professor. É um sujeito, parece lá no capítulo 7, né? Ele diz que não estudou para ser profeta, né? Está no verso 14, ele diz para Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta. Ele diz que não tem isso, não tem nem profeta na família, né? Mas que ele era cultivador de sicômoros e boieiro. Então era um pastor e era alguém que cultivava figos. Uma mãe do campo. Um agropecuário que não era profeta e não conhecia nenhum profeta na família. E Deus escolheu ele a si mesmo. E é interessante que Deus vai profetizar para o reino do norte e ele escolhe alguém, cada outro canto, cada de Judá, para ir lá e profetizar. Quem era rei na época parece que era Jeroboão II. E o rei Osías. Então quem lê o relato de primeiro reis vai entender melhor aí esse período histórico. E assim, a profecia de Amós começa bem trazendo já o tom, um tom bem pesado de juízo de Deus. E aí o juízo, cada um desses juízos sobre cada uma dessas cidades, Damasco, Filístia, Tiro, Edom, Amon, Moab, Judá. Até chegar em Israel. O tom ali é de um juízo de Deus que está prestes a acontecer. E é citado a causa pela qual esse juízo virá. E cada um desses aí é uma causa que nos é bem familiar hoje, porque a gente vê uma mistura de tudo isso aí junto, acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Então, pastor, vamos lá. Ele profetizou na época do rei Osías, do reino dividido. Osías era rei de Judá. E Jeroboão II é reino de Israel, reino do norte. Vamos lá. Economicamente, os íris de Jeroboão, os reines estavam bem, economicamente. Tinha certa paz na fronteira. Mas qual que era o problema? O grande problema é esse. Você definiu muito bem. O profeta Amós era de uma aldeia pequenininha de Tecoa. Estava aproximadamente nove quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Um lugar pobre. Pobre, vinte quilômetros de Belém. Era uma distância pequena em relação ao contexto em que ele vivia. O princípio do livro aqui fala de duas informações muito importantes. Ele foi contemporâneo ao reinado de Osías e ao reinado de Jeroboão II. Osías era reino do sul, que era uma terra próspera. E a gente vê que os melhores reis citados na Bíblia vieram do sul. Em consequência, o reino do norte era, vamos falar assim, os piores. E Jeroboão também era um desses piores reis. Quando a gente olha a história de Jeroboão, a gente vê, se a gente começar a ler os primeiros versículos ali, das informações dos reis, é um rei bom. Mas a sequência do texto ali não é tão assim, né professor? Então, Amoz vem nesse contexto, sim, de uma cidade próspera, mas com um índice de injustiça muito grande. É exatamente nesse contexto que Deus levanta Amoz para bater de frente com esses reis que valorizavam muito o politicamente correto e esqueciam daquilo que era exatamente certo. Abandonaram, afastaram de Deus. E Deus levanta Amoz nesse contexto de injustiça em diversas áreas, principalmente no que se diz respeito a essa injustiça social. E trouxe um peso muito grande. Eles estavam moralmente corrompidos, socialmente, religiosamente. Verdade. Em todas as áreas havia corrupção. Exatamente. E o próprio nome dele já diz tudo, né? Aquele que carrega a carga pesada. Exatamente. Quem leva a carga, né? Quem leva o fardo pesado. Sofreu. Quando ele vai... Ele vem circulando assim, né? Em volta do alvo principal da mensagem dele. Diz que é três vezes mais sentenças sobre Israel do que sobre aquelas outras cidades todas ali. Quando ele chega em Israel, no verso 6 do capítulo 12, né? Você vê aí os pecados de Israel, suborno, crueldade com o pobre, imoralidade, né? Pai e filho dormindo com a mesma mulher, né? Imoralidade, hipocrisia. Indução do justo ao pecado, né? O sujeito justo estava sendo pervertido por eles pra pecar, né? Aí a sentença vem sobre cada um desses pecados aí, né? E culminando com o verso 13 até o 16, né? Gemerão como uma carroça carregada e seus inimigos os derrotarão. Os corredores, os guerreiros e os que cavalgam serão incapazes de fugir. Os mais velozes, os mais preparados, os guerreiros, os corredores, os mais preparados ali não vão ter escapatória, não vão ter capacidade de fugir do juízo que está pra vir, né? E quando lança a pergunta assim, aqui, por último, ele deixa Judá e Israel, né? A nação, o povo escolhido de Deus. E ele começa com as outras cidades. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas aquelas outras nações não tinham o Deus como Deus deles, então não tinha a lei, né? A lei não servia pra eles. Mas aí a gente entra naquele quesito da lei moral, que a lei moral é de todo mundo, que ela já está implantada em nós. Pode ser aplicado sim, e deve, né? Quando a gente pega a lei, a gente está falando disso bem recente, professor, que a lei moral, ela não foi dada por Moisés, ela é de Deus. Então, no Gênesis, a gente vê parte da lei, que Deus já estabeleceu isso. Agora, quando a gente vê essa correlação de Amos com outras nações, é exatamente pelo comportamento de Israel em relação a essas nações. Havia uma mistura muito grande. Os deuses dessas nações, o comportamento dessas nações, o modo vivente dessas nações, influenciaram Israel. Tem uma informação muito boa que você leu aí nesses primeiros versículos aí, Carol, de Amos, é exatamente essa informação aí, dois anos depois do terremoto. Esse terremoto foi um juiz divino. Foi um juiz divino. E Zacarias lembra disso? Tem um texto aqui de Zacarias 14, 5, olha o que está escrito, faz questão de ler. Ó, vocês fugirão pelo meu vale entre os mortos, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzia, Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Está falando de juiz. Então, o juiz de Deus é independente de nação. O juiz de Deus, ele vai tratar o pecado, ele vai na raiz. Infelizmente, Israel estava comungando com as mesmas apostasias dessas nações. Então, Deus começou um processo inverso. Eu vou tratar os de fora, para me enxergar em Israel. Enquanto chegar em Israel, a mão vai ser mais pesada. Entendeu? Então, o juízo foi severo. Porque eles conheciam. O povo de Israel conhecia. Pode entrar sem quem muito é dado, muito é cobrado? Sem dúvida. Sem dúvida. Eles sabiam por onde começar, o que deviam fazer, e não fizeram. Então, vamos falar assim, a origem do pecado, a termologia do pecado é errar o alvo. Se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço, eu estou pecando. E é exatamente o que o povo de Israel enfrentava. Todas essas transgressões, vamos focar lá em Israel. Juízes sendo contados, eles oprimiam cada vez mais os pobres. Chega em certa parte do texto, ele fala que os ricos dormiam até em cama de marfim, usavam vinho, iam oprimindo os pobres, iam oprimindo as viúvas, os juízes eram comprados e a corrupção estava até no tempo. Tinha chegado no tempo. Porque eles se feijavam. Fala isso, a moça fala. E Deus fala, eu não estou recebendo a festa de vocês, eu não estou recebendo o louvor de vocês. Estava dessa forma mesmo, moralmente, politicamente, socialmente, tudo corrompido. É, a situação de deterioração é bastante avançada. Não havia uma linguagem que Amóis usa muito, não havia honestidade e justiça nas ruas de Israel. E esses dois conceitos que ele trabalha muito na profecia dele, de sedaká e mishpá, honestidade e justiça, isso andava faltando em Israel e faltava muito. Gente que era para ser exemplo nesses quesitos, estava ajudando a corromper até pessoas justas. Ele fala do Nazireu. Nazireu era um referencial de justiça, um referencial de honestidade, de devoção a Deus. Separado desde o reino. até o Nazireu era corrompido em Israel. Então, o negócio estava bem, bem assim, esquisito mesmo. É, uma observação do que o professor falou aqui, Carol, e que você já citou isso aí, que a profecia de Amós, ela atingiu os três níveis. Se a gente observar Amós 2, versículos 6 e 7, você vai ver que ele censurou a condição social. Sim. Depois, versículos 7 e 8, do capítulo 2, ele censurou, a profecia censurou a condição moral. E dos versículos 8 a 12, a profecia, Deus tratou o estado religioso do povo. Então, as três esferas estavam corrompidas. A religiosa, a moral e a social. Ou seja, não havia justiça em Israel. Todos os âmbitos, todas as esferas estavam corrompidas. Por isso que veio o juízo. E vamos raciocinar por esse lado. Os dois reinos estavam economicamente estáveis. Não tinham guerras, nem ameaças de guerras, nesse período, né, que Amós profetizou. Isso, por que então o povo se corrompeu? Por que essa corrupção? O poder, falou mais alto, tipo o Zias. O Zias, o reino dele, ele foi um reino muito próspero. O reino muito próspero, né, muito próspero. E ele seguiu tudo de acordo com o Senhor. Mas no final, ele fez um ato e ficou letroso, né. E por que, pastor? O que que leva? Será que é o poder? É o dinheiro? É a fama? Eu posso? Porque se você ver, não tinha problemas. entre aspas, que levariam a essa corrupção. É, tem uma frase famosa de um faraó da época de Moisés, isso não está na Bíblia, isso é história, tá? Um dos faraós, bem na época de Moisés, no início, que ele disse o seguinte, que os homens estão mais preparados em conquistar o poder do que em exercê-lo. Então, eles sabem como conquistar o poder e quando chegam lá, não sabem o que fazer com o poder. E o fato de não saber o que fazer com o poder, que foi delegado a ele, que foi conquistado, isso traz corrupção. Só pra cabeça. começa a achar que pode fazer qualquer coisa e tal, esquece de um Deus que domina tudo. Esse é o problema. E esse poder, ele pode vir de diversas formas, né? Um poder aquisitivo muito grande, que era o caso de Israel nessa época, trouxe a corrupção. Um conhecimento que você tem poder e domina sobre outras pessoas. Isso traz corrupção, o egoísmo, a vaidade e uma série de coisas. O povo de Israel se enquadrava nisso tudo aqui. Egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, tinha dinheiro, tinha status, tinha tudo, menos a presença de Deus. E aí que veio o juízo. Eu acho que um pouco do que a Móis registrou aqui responde um pouco a esse questionamento da Carol, né? Quando ele começa a falar de Judá, os dois que conhecem a Deus aqui, que estão recebendo o anúncio do juízo, que conhecem a lei de Deus. Judá, isso vai vir, esse juízo todo sobre Judá, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. No capítulo 2, verso 4. E para Israel, ele diz no capítulo 5, que a lógica foi a mesma, né? Rejeitaram a instrução de Deus. E ele diz no verso 14, o que eles têm que fazer? Buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim o Senhor Deus dos Exércitos estará convosco. Aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos Exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, ele está falando aqui de novo, né? Juízo, sedacar, ele está expressando aqui que para essas duas, Judá e Israel, que conhecem a lei de Deus, que conhecem o Senhor, eles deveriam se apegar ao bem, eles deveriam buscar o bem, eles deveriam buscar a justiça, né? E aborrecer o mal. E parece que eles fizeram o inverso. está tudo bem, então, não precisamos nos preocupar tanto assim com a busca do bem, não precisamos nos preocupar tanto assim com a promoção de justiça, né? Vamos relaxar, vamos baixar a guarda, aí aparece um mal aqui e outro ali, E a gente vai concordando com ele. E vai abraçando aquilo e vai buscando aquilo, né? Chega ao ponto de buscar o mal, de buscar a injustiça. E era o que eles estavam fazendo, né? buscando a injustiça, buscando o mal e ensinando a fazer, a fazer igual. Esse aqui é o problema. Sério isso. Nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem alguns episódios que diante dos nossos olhos são catastróficos, são juízes de Deus. Não quer dizer que todos que aconteceram foram juízes de Deus, mas que todos que aconteceram foram consequência do mau uso daquilo que a gente tem, isso aí a gente pode afirmar. Alguns foram a ação direta de Deus. Isso aí é indiscutível. Nesse caso aqui desse terremoto, Zacarias, um profeta que viveu um tempo depois, ele lembrou desse terremoto, Deus lembrou desse terremoto como um juízo. Então, assim, alguns juízes de Deus, isso vem em forma de causar dor, de causar corte em nós. E vem com esse intuito de fazer a gente lembrar de quem pertence, a quem pertence o poder. Nesse caso aqui é sempre Deus. E é bom lembrar. As pessoas podem até ficar assustadas com isso. Não pode, professor. Assusta mesmo. Porque se prega só um Deus de amor, só amor, só amor, você pode fazer tudo que Deus é amor. É um dos atributos de Deus, o amor. Sim. Mas Deus é justiça. O salmista diz que justiça faz parte da base do trono. Permita até falar disso aí. A gente está falando de amor, mas nós estamos falando de uma graça e a gente precisa entender o porquê dessa graça. A graça veio fazer o quê? Quando a gente entende o princípio da graça, do amor, que a graça veio pelo amor de Deus, a gente entende essa questão do juízo. O que a graça veio corrigir? O caráter do homem que estava danificado por causa do pecado. Então, o pecado ele imputa a justiça divina. A graça veio cobrir isso aí. Através da obediência, através da fé e por aí vai. Então, são assuntos que, se o povo tivesse atentado para isso, muita coisa poderia ser evitada. E a gente vê aqui nos capítulos 5, 6, 7, que são capítulos essenciais dentro da profecia, a gente vai ver muita coisa aí. O porquê que veio isso aí? A corrupção. Você já citou esse texto aí de Amostra 6, 4, né? Está escrito lá que vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa o som da lira e como Davi inventam instrumentos musicais. E depois eles estão falando que eles estavam fazendo isso aqui e estavam esquecendo de cuidar das viúvas, dos órfãos, daqueles que precisavam de ajuda. Dos necessitados. Aí Deus vem trabalhando espesar deles. Daí vem o juízo, vem o peso. E eu acho que pior do que isso, exploravam essas pessoas para continuar tendo esses luxos. O problema todo está aí. A sociedade, assim, até hoje tem gente que confunde um pouco essas coisas, né? Não é errado você ter dinheiro, não é errado você ser rico, não é errado. E não é virtuoso ser pobre, não é louvável ser pobre. Ser pobre é um problema, né? É um pobrema, como é... Pobrema. Pobrema. Então, não é errado ser rico, mas por que a Mó está condenando isso aqui, no capítulo 6? Porque é gente que tem essas regalias porque está abusando de pessoas mais fracas, né? Mais fracas economicamente, mais fracas em capital político, né? E coisas desse tipo. Então, eles usam dessas pessoas para enriquecer, né? E na cabeça deles, essas pessoas não valem mais do que um par de sapato. Está escrito aí no capítulo 2, no verso 6. Eles vendem o necessitado por um par de sapato. Então, para eles não vale nada, né? É só mais um meio de eu me enriquecer mais e mais, de eu ficar mais e mais abastado. Então, eles não levam em conta a vida de outro ser humano. Então, o que a Mó está condenando é isso, né? Não é o fato deles serem ricos. Olha como é que cantor gospel fulano de tal vive. Olha como é que fulano de tal pregador gospel vive. E de forma honesta, dentro do que é estabelecido, doutor, certo? Isso não tem o que contestar. Eu vou fazer uma citação aqui acadêmica. Se a gente pegar um dos famosos, vamos falar assim, um dos melhores livros que tratam da economia, se você pegar Adam Smith, por exemplo, em A Riqueza das Nações, eu vou entender como é que foi formada as grandes fortunas. Era exatamente quase que um cenário esse. Não tem problema a pessoa trabalhar, não tem problema a pessoa ser rico, ter dinheiro, viver uma vida boa, curtir de bons perfumes, andar de bons carros, desde que isso não cause uma extorsão lá na base. Se isso aqui está sendo prejudicado em função de uma minoria, é aqui que entra o juízo de Deus. E é aqui que o povo estava fazendo. Juízo semelhante foi na época de Eli, na época de Samuel. Não foi no nível desse, porque aqui estava muito maior em termos de volume. Mas a raiz, a essência ou a causa do juízo é exatamente isso aí. Era mesmo. Era mesmo. É exatamente a corrupção. A corrupção, a exploração do outro, né? Exatamente. A exploração na deficiência do outro. Naquilo que eu precisaria ser ajudado, eu exploro mais e mais. E isso também, Carol, tem a ver com conhecimento. A partir do momento que uma pessoa não tem o conhecimento necessário, ela vai ser escrava do que tem. É fato. Só você pegar e olhar para as grandes empresas espalhadas pelo mundo, tem muita gente brigando aí com a camada de ozônio. Ah, isso é problemático e tal. Realmente é. O que o pessoal fez? Já que aqui a gente tem uma produção grande, vamos tirar isso aqui e mandar para um país onde ninguém fala nada disso? onde a mão de obra é barata? Onde as pessoas, a gente pode subjulgar e fazer o que, tornar eles um subserviente da gente aí e ficar por isso mesmo? Então, a intenção do coração que é o problema. É exatamente o contexto, o cenário que a gente está vendo aqui. E isso é... Sério. É sério. E esse livro de Amor, assim, ele é maravilhoso, né? Ele mexe com a gente mesmo, né? Muito bom. No capítulo 5, no versículo 3, faz assim, Assim diz o soberano Senhor, A cidade que mandar mil para o exército ficará com cem, e a que mandar cem ficará com dez. Isso é a severidade do castigo? E só 10% ia sobreviver? É o que ele está dizendo aí, né? Que o castigo não vai tardar E que há uma urgência em buscar o Senhor. Quem buscar o Senhor vai viver, né? Esses dez que sobreviveram só vão sobreviver porque vão buscar o Senhor. Esses 100%. A lógica aí do contexto é essa, né? Então, ele está dizendo que o juízo vai ser severo. Deus vai meio que tirar a mão um pouco. Eles vão ficar por conta própria e isso é complicado sempre. Eles chegaram num nível de corrupção que se eles não voltarem para Deus correndo, não vai sobrar muita coisa. Porque Deus garante eles, né? Mas eles estão muito longe de Deus para Deus comprar um abrigo deles. Então, eles têm que voltar, se aproximar de novo. Talvez seja do nível de corrupção que não tem nem como mais voltar, né? Pois é. Há um mapeamento disso aí. Quando a gente fala assim, Ah, tem algum mapeamento na lei? Tem. A lei é cheia de, vamos falar assim, de dados que trazem esse mapeamento. Deuteronômio 28, 68 versículos. Os 14 versículos Deus orienta, ó. Uma parte do povo, seis tribos, vai ficar sobre o monte da bênção e as outras seis tribos vai ficar sobre o monte da maldição. E se a gente ler os 14 primeiros versículos, está lá o mapeamento. Você quer ter a bênção de Deus? O caminho da bênção. E Deus vem trazendo a característica perfeita. E 54 versículos alegando em que o povo vai cair, e o povo vai se dar mal, se abandonar os conselhos de Deus. Não é. E Moisés mesmo fala, eu falo isso de novo, eu estou tornando a falar, porque depois que eu for, vocês vão cair. Vocês são um povo obstinado. Ele fala isso, esse livro de doutor, o nome todo. Ó, porque eu estou falando que vocês vão pecar. Porque eu conheço... Acho que não precisava nem ser uma profecia, não. Ele já conhecia tanto o povo que ele já sabia. Assim, né, era impressionante. Você está entendendo a raiz do que eu estou... Eu estou, assim, costurando isso aqui para falar que o problema é a raiz, é a obediência. Por que o povo chegou nesse ponto aqui, professor? Exatamente porque faltou a obediência. Obediência a quem? A Deus. A partir do momento que você distancia de Deus, você vai aproximar de coisas que desagradam a Deus. O que muitos não entendem até hoje, né, com relação a esse assunto aí, é que Deus é o Criador, que tudo que Ele criou, Ele criou para funcionar de um jeito, né, que lhe agrade, porque foi Ele que criou. E, assim, quando a criação começa a trabalhar contra o Criador, né, principalmente nós, joia da criação, como diz o salmista, né, de glória coroaste, um pouco menor do que os anjos fizeste, então nós somos joia da criação e nós somos os únicos na criação que tem a imagem de Deus em si. Então a gente deveria refletir essa imagem, embora ela esteja distorcida pelo pecado, né, ela ainda está lá. Então a gente deveria refletir a imagem de Deus em atos de justiça, né, de compaixão, de honestidade, né, de promoção do bem. E quando a gente faz o contrário disso, né, a gente atrai para a gente o pior que a natureza tem. E ele usa esse contraste aí numa das pregações, né, ele tem algumas pregações lá, a Moisés está pregando no capítulo 3, no capítulo 5, né, e uma dessas pregações ele fala, esse juízo é mais ou menos desse jeito, ó, você está de cara com o urso, com o leão. Aí você corre do leão, quando você corre do leão, você se depara com o urso. Ele está dizendo que é assim que está vindo o juízo, né, porque esses sujeitos se colocaram nessa situação, não foi Deus que colocou eles lá, né, eles atraíram para si essa tribulação toda. Agora o que eles precisam fazer para sair disso é buscar a Deus, que ele sim não perdeu o controle das coisas, ele sim pode restaurar a justiça de volta, né, e o bem de novo. Sempre. Eu quero destacar só um ponto muito interessante, é que a injustiça, a corrupção chegou no lugar onde não deveria ter chegado. Ultrapassou todos os lugares. No sacerdócio. Chegou. Chegou no lugar santo. Entendi. Entendeu? Então foi a gota d'água, foi o limite. Vamos falar que transbordou mesmo. Transbordou. Então, o que restava para um povo desse? Juízo. Isso preocupa a gente no contexto atual, está no cenário atual. Eu acho que ainda, o tempo da graça ainda nos alivia um pouquinho, senhor, assim, mas o cenário atual eu acho que é muito pior, pastor. São dias abreviados. São dias abreviados. Aí, o livro também fala das três visões de Amoz, professor. É, a partir do capítulo 7. 7. Cada visão dessa é um período da história de Israel. A gente vê isso porque a gente já está depois da história, né? Então, a gente percebe esses períodos, né? E ele tem essas visões aí no capítulo 7, a locusta, o fogo e o prumo. Aí, no capítulo 8, ele vê um cesto de frutos, né? E há algumas ameaças aí contra Israel. E no capítulo 9, ele vê a ruína do altar, né? Aí, vem uma promessa. Agora, em vez de uma ameaça, né? Vem uma promessa. Uma promessa de restauração. Está tudo derrubado, está tudo quebrado, mas Deus promete restaurar. Porque esse povo ainda é o povo dele, né? Esse povo ainda tem a assinatura dele. O povo que se chama pelo seu nome. O povo de Deus, né? Então, ele tem um caminho de retorno, de restauração. Se houver arrependimento. É, é esse o ponto. Sempre, sempre isso aí. Sempre tem que haver uma reviravolta, né? Uma virada de 90 graus em retornar para o Senhor, né? Eu começo a pensar o seguinte. Sabe por que Deus sempre fez uma promessa? Principalmente no Antigo Testamento, a gente vê muito isso aí. É exatamente porque Cristo veio cumprir toda a vontade de Deus. Precisava, ele precisava vir. Então, não é que a situação precisava piorar para que Cristo se manifestasse. Mas Paulo chama isso da plenitude dos tempos. Então, só veio a restauração por causa da promessa que Deus já havia feito lá atrás a Abraão. Tinha que vir essa promessa. Tinha que vir essa restauração. E tinha que vir por um homem perfeito. Primeiro, Adão falhou. O segundo, Adão veio na mesma condição do primeiro, mas com um detalhe. Sem pecado. Ele não pecou. Adão foi criado sem pecado. Jesus veio na mesma condição de Adão. Humano, de uma forma intelectual perfeita. Com um detalhe, Adão pecou e Jesus não. Então, ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Então, ele tem condição de restaurar o homem. Se o homem olhar para ele. Ele cumpriu a lei? Ele não pecou? Cumpriu a lei, né? O que a lei estabelecia? A lei civil? Ele cumpriu a lei civil? Tudo. A lei moral? Toda ela? Todas as leis. As três esferas da lei. Civil, moral e a religiosa, né? A cerimonial. Ele cumpriu tudo. Tudo culminou em Cristo. Por isso que ele tem condição de restaurar. Por isso que ele foi o cordeiro. Exatamente. E como que a gente encerraria a mensagem de amor? Com os tempos atuais? Como que encerraria, né? Deus, né? Ele fala do juízo. Ele, né? Exalta. Olha, eu vou trazer o juízo. Vocês estão assim, vocês estão assim. Mas no final, ele também não deixa. Olha, se você se arrepender, é a esperança. Eu vou reconstruir, né? Eu volto atrás. É assim? A mensagem que eu vejo, até nesse juízo do começo aí, a mensagem que eu vejo é uma mensagem de esperança, né? De confiança em Deus. Porque o tempo todo, esse povo está numa terra que Deus prometeu para eles. Israel é promessa de Deus aquela terra para aquele povo. E ele termina a profecia dizendo isso. Eu explantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei. Foi ele que deu, né? Foi ele que prometeu e ele cumpriu a promessa. E agora eles estão passando pelo que eles estão passando porque eles se afastaram demais. E ele diz que o caminho é o caminho de arrependimento. Mas ele deixa claro aqui no capítulo 9 que é ele mesmo que vai fazer isso tudo. É ele mesmo que vai restaurar, que vai edificar de novo, que vai construir de novo. Eu reconstruirei a tenda de Davi novamente. Então é ele que vai fazer o processo todo. O papel que cabe ao homem é obedecer. É ouvir a repreensão e se voltar, se arrepender. Não meia volta, 180 graus. Se arrepender completamente e voltar para aquele caminho onde, aquele momento na história onde Deus falava, eles obedeciam, confiavam e obedeciam. E viviam o melhor de Deus. Porque é o povo de Deus. Então o povo de Deus deve seguir o caminho de Deus. Deve cumprir as ordenanças de Deus. Deve viver a vontade de Deus. E Deus tem sempre o melhor para os seus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que eu sempre costumo dizer que tem uma tríplice manifestação dos Jotas de Deus. De um lado eu vejo o juiz de Deus que faz parte da justiça. Mas eu vejo a manifestação de Jesus como a obra redentora de Deus, como a expressão máxima de Deus aos homens. Então só através de Cristo, pelo Espírito Santo, que o homem vai ser restaurado. Precisa se arrepender. Gente, nós vamos encerrar por aqui. E Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o profeta Amor. Leiam o livro e vocês vão ver o tanto que fala com a gente e a gente encaixa nos dias de hoje. Até a próxima edição.